Fala galera da WP Dicas, tá na área com mais um vídeo pra vocês, esse vídeo aqui de hoje vai ser um vídeo bem rápido, bem simples Vou tá mostrando pra vocês aí como tá jogando uma Champions League ou uma Libertadores com dois amigos, né, ou até três, você tá com quatro amigos aí E aqui vai ser um jeito bem rápido, bem simples pra quem aí quer jogar com seus amigos e não sabe Aqui ó, a gente vai clicar em jogar, lembrando que eu ensinei vocês aí no vídeo anterior como jogar aí com seus amigos uma Copa qualquer, ó Modo rápidos, aqui a gente vamos lá nos torneios, vou clicar aqui na Champions League, ó, vou clicar No momento que você clica galera, dependendo do tempo que você tiver aí, a Champions League já vai vir atualizada com os grupos atuais, beleza? Ó, a coisa é bem simples, vamos supor que eu vou jogar com o Barcelona, eu gosto muito de jogar com o time do Barcelona, inclusive tá com um time bem forte E aqui o meu amigo, eu tenho meus dois irmãos e o meu cunhado que joga comigo, vamos supor que ele joga com o Manchester City, ó, é só apertar o X aqui, ó Apertou o X, o time já tá escolhido ali pra ele, meu irmão joga com o Real Madrid, também tá escolhido aqui E eu tenho meu outro irmão que joga com o PSG, aqui eles estariam no mesmo grupo, olha só, Manchester City, PSG, Barcelona e Real Madrid Só dando a simulação pra vocês aí, caso um de vocês dois chegue na final aí, né, dois times de vocês, vocês vão se enfrentar Uma coisa aí bem importante, só que do jeito que tá aqui galera, vai demorar muito terminar o campeonato, né? Tinha gente que tinha dúvida aí se tinha como jogar a Liga dos Campeões em dois, nesse jeito aqui dá tranquilo Terminou galera, vamos supor que tem mais quatro pessoas pra jogar, ó Vou apertar X no Chelsea, X no Manchester United, X no Milan, X no Ajax Terminou, aperte Options, avançar, tudo pronto para brilhar E já vamos começar a Europa Champions League, né? Não é Europa League, né? Champions League, UEFA Champions League O jogo vai tá carregando aí pra vocês Ó, a gente vai criar aqui um dado bem rápido, vou deixar do jeito que tá Criou, salvou E aí temos a introdução, né? Da Champions League Vamos tá jogando aí o campeonato da Champions League Entre amigos Então galera, o vídeo é esse daí Não, não teve nada difícil, né? Creio eu que todo mundo conseguiu entender E temos a tabela também, temos os artilheiros E outra coisa importante Aqui no elenco, ó, botei aqui no elenco com o R1 Uma coisa bem legal também aqui galera Que você consegue editar os jogadores Ó, vou aqui no time do Manchester City Deixa eu ver aqui no jogador que eu quero Qualquer jogador aqui, vou só no Jesus rapidinho Você consegue mexer ali na chuteira dele Você consegue, deixa eu ver se o físico tem como O físico... é aqui, não tem como Mas o uniforme ali galera, a gente consegue mexer, ó Deixar ele de mangas longas Ó, deixa eu vir aqui, ó Pra dentro, ó, pra dentro, pra fora Botar pra dentro A cintura A coisa aí bem legal Vou botar o Jesus de manga longa, ó Viu, ó? Aqui você, ó, modelo de uniforme Chuteira As luvas Você consegue fazer essas edição galera Aí na Champions League Fica bem legal Como eu falei, tem um campeonato aí Aqui no analógico, você gira ele Como eu falei, tem um campeonato aí Que eu fiz no vídeo anterior Eu mostro pra vocês aí Como tá fazendo aí a simulação de uma Copa, né? Apenas de quatro times só Pra ir diretão Pra não demorar muito Do jeito que eu botei aqui A Liga dos Campeões demora Vamos deixar salvar Botar não E aqui a gente vamos começar A Liga dos Campeões Então galera, não tem segredo Vou apertar R1 aqui, ó Vou botar lá na tabela E aqui vocês vão seguir a tabela Que vocês vão tá jogando Beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscrevam Compartilham E tamo junto Até a próxima Tchau E fui!